Comunicação. Sabia que a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam hoje são por dificuldade de comunicação? As pessoas têm muita facilidade em chamar um amigo para falar mal de alguém ou para criticar a atitude de outra pessoa. Mas elas têm uma dificuldade imensa de sentar com aquela pessoa com quem ela tem o problema e resolver o problema. O grande problema hoje da sociedade é esse, é a comunicação. Quem não sabe se comunicar, não consegue se relacionar, acaba acumulando tristezas, mágoas e acaba destruindo sozinho uma coisa que ela facilmente poderia resolver apenas se comunicando, apenas dizendo para outra pessoa aquilo que ela sente. As pessoas hoje, elas querem que os outros adivinhem os seus pensamentos. Elas querem que o mundo esteja dentro da sua cabeça. Sendo que somos todos seres únicos e temos sentimentos, temos pensamentos, temos desejos, virtudes e valores diferentes. Então, aquilo que você pensa de uma forma, o outro pode estar pensando de outra completamente diferente. E na cabeça dele tem a sua lógica e na sua cabeça tem outra lógica. Quando você senta com essa pessoa e você troca essas informações, você consegue se colocar no lugar da outra pessoa e consegue que a pessoa se coloque no seu lugar e isso traz um entendimento entre as partes. O grande problema é que hoje as pessoas estão tratando tudo como descartável. Tem um problema com isso aqui? Descarto. Aquela pessoa me incomodou? Descarto. Aquele trabalho não está legal? Descarto. Aquele móvel está velhinho? Descarto. As pessoas não reciclam mais nada, elas não tentam salvar as situações. Elas simplesmente descartam tudo como se nada tivesse valor. Quando você aprender a se comunicar com o mundo, com as pessoas, os seus relacionamentos vão mudar, a sua vida vai mudar. E você vai parar de ter aquela sensação de que você só está dando valor agora porque você não tem mais. Que é a sensação que todo mundo tem, né? Ah, é agora que eu perdi tal pessoa, eu percebi que era a pessoa que ia me fazer feliz, era o amor da minha vida. Agora que eu perdi a paciência, explodi no trabalho, pedi demissão, eu vi que eu amava fazer aquilo. Agora que eu desfiz a amizade com alguém, eu percebi que eu estava errado, ou eu entendi o lado da outra pessoa, ou eu estou sentindo falta dessa pessoa agora. Então, busque a comunicação, busque falar, expor os seus sentimentos. É claro que não de uma forma agressiva. Tem muitas pessoas que falam, eu sou assim, eu falo mesmo, eu falo na cara, e acabam usando desse artifício, não para resolver uma situação, mas para atacar todo mundo e ser aquele sincerão, né? O super sincero. A pessoa que muitas vezes todo mundo evita porque sabe que vai levar uma patada. Então, a palavra é comunicação e comunicação com equilíbrio. Aprender a expor as coisas de uma forma tranquila, e de uma forma a buscar ser entendido pelo outro e não buscar um conflito, querer estar certo, querer impor a sua verdade ao outro. Quando você aprender a se comunicar, você vai conseguir ser muito mais próspero nas suas relações com as pessoas de amizade, de amor, de afeto, de trabalho e etc. do que se você continuar não se expressando ou se expressando de forma muito incisiva. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos, acompanhe o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!